Oi, turminha! Vamos usar o nosso livro didático na página 18 e 19. Vamos iniciar o capítulo 8. Adivinha quem é? Por que a prof. falou essa frase em tom de pergunta? Por que eu sei que é uma pergunta? Nós podemos observar o sinal aqui no final da frase. É o ponto de interrogação. Sempre que houver esse sinal no final da frase, eu sei que é uma pergunta. Adivinha quem é? Você conhece alguma palavra muito parecida com outra? Você já pensou sobre isso? Já fez alguma observação? Qual seria essa palavra? Nós vamos conversar sobre um tipo de texto. Nós já vimos muitos tipos de textos, né? As histórias em quadrinhos, o poema. Esse texto aqui é um poema. Mas nós vimos outros também. Lista, um item abaixo do outro. A receita, que é um texto que nos instrui, nos ensina a fazer, a preparar algum alimento. E esse aqui é um outro tipo de texto. Vocês conseguem identificar pela... aqui pela... poderia dizer assim, pela embalagem dele? Ó, vou abrir pra vocês verem. Esse aqui é um... vai virar. É um convite. Esse aqui foi o convite de casamento da profe. Olha só, tinha um lacinho. Aí a gente... a profe entregou assim pras pessoas. A gente abria e as pessoas liam as informações. O convite é um tipo de texto que, como o próprio nome nos diz, nos convida para algum lugar, para algum evento, alguma festa. Aqui, estava convidando para o meu casamento com o do meu marido, claro, né? Você percebeu? Tem os nossos nomes, o local onde seria o casamento, a pessoa para quem a profe estava convidando. Muitos tipos de textos, né? Esse texto que nós vamos ler aqui no capítulo 8, ele fala... o título dele é... Casamentos. Será que alguém vai casar? Que tipo de casamento será que esse texto está falando? Vamos ler? Percebam que os versos desse poema estão numerados, para que nas próximas atividades seja mais fácil de a gente localizar as partes que nós vamos trabalhar no texto, tá bom? Existem alguns casamentos que têm o maior cabimento. Casamento. Vocês perceberam essas palavras aqui? Vocês conseguem enxergar que elas estão marcadas? Casamento, cabimento. Observa só, quando eu digo a palavra, quando eu leio e escrevo a palavra, casamento. Olha só. Ca... a profecia parou em sílabas aqui. Ca-sa-mento. E quando eu quero dizer a palavra, presta atenção. Ca-bi-mento. Vocês perceberam que eu mantive boa parte das sílabas, do formato dessa palavra, na mesma posição? Apenas com a mudança de uma sílaba, duas letrinhas, nós já formamos uma nova palavra. Continuando. Verso 3. O nome, afinal, os torna um casal, unido desde o nascimento. Presta atenção, turminha, que nós não estamos falando de rima. Por exemplo, aqui no verso 3 e no 4, a palavra afinal e a palavra casal, elas fazem rima porque elas têm o som final idêntico. Afinal, casal, mas as palavras que são semelhantes na escrita, aqui em cabimento e casamento, elas também acabam fazendo rima. Mas não que seja necessariamente uma rima. Mas a posição das letrinhas e das sílabas nessas palavras, elas são muito parecidas com a mudança apenas de uma ou duas letrinhas, uma sílaba. Certo? Vamos continuar. O verso 5, né? Unido desde o nascimento. Por exemplo, a palavra nascimento rima com cabimento e com casamento. Mas ela não é, não tem a mesma estrutura de escrita do que casamento e cabimento. Ela tem a rima, o som final, mas aqui já é diferente. Agora, cabimento e casamento já fica igual. Verso 6. Então, fui fazer uma lista. Antes de a gente entregar o convite do casamento a esse tipo de texto aqui, normalmente as pessoas fazem uma lista, outro tipo de texto para organizar o nome dos convidados. Fui fazer uma lista, que quero passar em revista. Tente adivinhar de quem vou falar e fique de olho nas pistas. Ah, esse poema está nos desafiando a gente prestar atenção no casamento entre as palavras. Como assim? Justamente como nós observamos aqui. Palavras que na sua escrita, elas são tão parecidas. Palavras, vamos ver. Verso 11. Vamos ver as primeiras palavras que fazem rima. Ela é cheinha, salta e rola. Ó, é uma charadinha. Parece que tem uma mola. O que será? Do que será que aqui no verso 11 e 12 está falando? Ela é cheinha, salta e rola. Parece que tem uma mola. Vamos ver? Nas festas, querido, olha o seu bolo e a dona bola. Ah, então já identificou as palavras que são casadas aqui. Vamos ver quais são? A prof trouxe para vocês. Olha lá, turminha. O que é bem cheinha e rola e parece uma mola? É a... Leia aí para a prof. Bola. A bola. Isso mesmo. Mas, o que a gente gosta muito que normalmente tem nas festas? Que é uma comidinha bem gostosa. É o... Leia com a prof. Bolo. Perceba que para escrever bolo e bola, nós precisamos mudar apenas a última letrinha. E aqui, quando eu vou falar bola, o sinal do O também mudou. Mesmo sem o sinal, eu não digo bola. Eu digo bola. Bola. Esse O ficou com som de O. E quando eu vou falar bolo, bolo, eu mantive essas mesmas letrinhas. Olha, ficou igualzinho. Mas, quando eu mudei apenas a última letrinha, já formou uma nova palavra. Lá na página 19. Ela corta cabelos louros e os longos cachos dos calouros. Já ele é bem rico, mas não abre o bico. Cá estão quem são tesoura e tesouro. Vamos ver? Olha só. Olha aqui, turminha. Quando eu vou escrever a palavra? Leia com a prof. Que palavra é? Tê. Lembra que para ler, a gente lê o som. O nome Tê, mas o som é tê. Aqui está fazendo o som Tê, porque está acompanhado da vogal E. Tê, tê, zô, o som das letras. Esse S, ele vai fazer som zz, porque às vezes o S faz som zz. E sempre que o S estiver entre vogais, está vendo que ele está no meio e de cada lado uma vogal? Sempre que for assim, ele faz o som zz. Tê, zô, rá. E se eu quiser escrever tesouro como algo bem valioso? Observe. Todo esse pedaço da palavra ficou igual. Mas quando eu mudei uma letrinha só, eu já pude formar uma nova palavra. Tesoura, de cortar, é diferente de tesouro. Né? Verso 21. Seu marido a todos consola, além de gostar de viola. Já ela é grudenta, chega a ser gosmenta. Eis o seu colo e a dona cola. Muito bem. Vamos ver aqui, então. Observar como que a gente escreve essa palavra. Colo. Quem gosta de um colinho? Da mamãe. Ai, quando a gente estava na escola, a prof também gosta de dar um colinho, sabia? Colo. Outra vez a gente ouve o O fazendo som O, mesmo sem o sinal. Colo. E é outra palavra que não tem nada a ver com colo, que é muito diferente, mas que eu posso usar as mesmas letrinhas. E quando eu troco apenas a última letra, leia com a prof. Cola. Já está se referindo a outra coisa. Certo? Vamos continuar. No penúltimo... Na penúltimo estrofe. Verso 26. Ela implica com quem tem pança. Ele gosta muito de dança. Ela é pé no chão. Ele voa altão. Lá vem o... Lá vem o... Adivinhou? Balanço e a balança. Vamos ver, então. Onde está o nosso balanço e balança. Muito bem. Quando eu vou dizer balanço, olha só o finalzinho. Balançou. A vogal O fazendo o som. E é uma palavra que significa aquele brinquedo, né? Ou que alguém está se balançando. Mas se eu quero falar de balança, aquele aparelho que a gente usa para medir, para calcular o peso. Lembra que nós estamos estudando em matemática sobre os instrumentos de medida? Balança. A palavra se manteve igual, mas com a mudança de uma letrinha eu já formei nova palavra. Não quer dizer, turminha, que eu posso pegar uma palavra e trocar a letrinha dela, qualquer letra aleatoriamente. Existem palavras que são parecidas, que se a gente modifica uma letra, ela forma outra palavrinha. Mas não se referem às mesmas coisas, são coisas diferentes. Mas sempre que a gente for escrever, para ler tem que fazer sentido. Então, a letrinha vai ter a posição certa na palavra. E agora, a nossa última estrofe, verso 31. Ele acaba com a água toda e usa panos fora de moda. Ela é viajada e bem apressada. Que belo par! O rodo e a roda. Rodo. Rodo. Duas vezes eu ouço o som da vogal O com o R. O som do R. Ro. E o som do O. Do. E se eu quiser dizer roda, olha só. Eu vou ouvir no final o som da vogal A. Roda. E esse O também mudou o som. Ele não faz roda. É roda. O O com o som do O. Porque às vezes o O também faz som de O. Certo? Esse texto, turminha, foi escrito por Ricardo da Cunha. Para Tatiana Belinque. E também para nós que estamos lendo e aprendendo com ele. Qual é o assunto apresentado por esse texto que nós lemos? E que a prof apresentou aqui com as fichinhas de paladas. Pensa sobre isso, tá bom? Boa aula! Boa aula! Tchau, tchau.